A gente estava falando da Vivi Seixas agora, então já que ela é uma pessoa que sempre traz muitas surpresas pra gente, além de toda a simpatia e toda essa bagagem e todo esse conhecimento de rock'n'roll como ela tem, ela vai tocar uma gaita de boca e a gente vai brincar aqui com a música do Raul Seixas, um forte abraço pra Vivi Seixas também, um forte abraço pro Leco e vamos lá, e pra todo mundo que também é fã do Raul Seixas, acho que é difícil quem não seja fã do Raul Seixas, né? Vamos lá, peraí, quem começa, eu e tu? Não sei, cara, aqui é... É que legal, porque a gente não tinha combinado nada, deixa eu ver aqui, peraí. Música 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 Olá, co, vamos jogar na praça, mestre? Vamos fazer um show junto aí. Isso porque eu não estava ensaiado, não aconteceu nada. Começou a pedir, se a gente ensaiasse, a gente dominava o planeta. Fica ligado! Música 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 Música